Eu na verdade ouvi Pedro, eu ouvi o conselho sim, eu fiquei lá em Brasília porque quando me foi sugerido, isso foi lá na disputa da FAMEM, o prefeito atual lá de Tum Tum, o tema, porque eu gosto de dar nomes e falo logo direcionado para quem é o caso. Ele, por uma disputa totalmente desnecessária naquele momento, fez um enfrentamento ao prefeito de Igarapé Grande, Erlano Xavier, para disputar a FAMEM e como sempre, tudo que ele está sentado ele acha que é dele, tanto que lá na FAMEM ele já tinha sido presidente várias vezes e achava que ninguém podia chegar lá se não tivesse a benção dele e fez aquele enfrentamento. Quando ele percebeu que não dava para ele de verdade nas últimas 24 horas, foi que ele abriu para apoiar e o Erlano ali se consolidou. E isso o chateou muito, nos colocou numa cota de adversários, de inimigos, de tudo que é desnecessário. E antes da eleição da FAMEM, ele disse que ele tinha elegido senador, tinha participado do grupo dele para eleger senador para ir para Brasília. E 15 dias antes da eleição, o governador me chamou para participar dessa eleição, dessa reunião, para tratar sobre a FAMEM. Eu disse, eu estou em Brasília, governador. Aí ele disse, eu tenho aqui, tudo guardado essa conversa. Aí eu disse, eu estou em Brasília. E ele, rapaz, e quando é que tu vem? Ele, não, pergunta aí para o tema quando é que eu posso voltar, porque ele disse que o lugar de senador é em Brasília. Então eu já vim para cá para esperar a eleição de vocês, deles aí, e deixa que a Erlano resolve, porque isso é uma coisa entre os prefeitos. Ele estava correto, era uma eleição interna e os prefeitos resolveram e a Erlano teve aí quase 200 votos. Então, quando vem esse debate de Tum Tum, é a mesma coisa. Eu não tenho nada contra a pessoa do tema, pelo contrário. Mas será se é só ele que pode administrar a cidade? Ele já foi prefeito quantas vezes, o grupo dele já mandou quantas vezes na cidade, e aí quem ousar em dizer que quer trabalhar por lá é inimigo e faz o cavalo de batalha que faz? Então, assim, é no mínimo achar que nós estamos vivendo ainda no século XIX. Isso não acontece mais em lugar nenhum do Brasil. Você não deixar que as coisas naturais aconteçam. Então, além de Tum Tum, que se virou uma guerra, eu, sem necessidade, porque quando ele viu a cidade dando a maior votação da cidade, do deputado da cidade, foi para o Fernando Pessoa. É um jovem, filho de lá, o pai mora lá, a mãe mora lá, tem um amor por ali. Então, peraí, se quer ajudar, acabei de governar não sei quantas vezes, é hora de olhar o que a cidade está querendo e experimentar. Eu acho que a disputa boa é quando você começa a fazer ela de forma propositiva. E aí se vem essa disputa desnecessária chegando à beira de violência. Então, assim, muito, 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 muito. Então, essa coisa do ódio, do rancor e tudo, isso não nos amedronta. De onde eu vim, doutor, não tem perigo de cara braba de homem fazer a gente baixar a cabeça e dizer que a gente não enfrenta uma luta. Então, assim, lá em Tum Tum, nós vamos ter muita serenidade, vamos conversar com as famílias, com as pessoas, mas firme. Serenidade, mas firme. Vamos pra cima, o Fernando vai vencer a eleição com a bênção de Deus e com o povo de Tum Tum e mostrar que aquele povo ali não pode ser se colocado como dono. Não tem dono daquilo ali. O dono destino do povo de Tum Tum é o seu próprio povo. Então, no Brasil ainda que há coronelismo mesmo. Mas esse tipo de coronelismo tá acabando e vai acabar, tá? Esse tipo de coronelismo vai acabar. Você já viu como é que você pega ali dentro do curral aquele esturo brabo? Então, é a mesma coisa. Pode se escapar tudo quanto é lado, mas não tem pra onde ir. Vai chegar a hora que ele vai ter que ir pro matador. Então, ali é a mesma coisa. Não adianta, porque achando que vai utilizar outros poderes, achando que outras pessoas podem ajudar a influenciar, não é mais assim, doutor. Não é mais assim. Basta abrir aí os jornais. Ontem mesmo, tá? Filhos de ministros, filhos de poderosos. Tava lá a Polícia Federal na porta e a Justiça em cima, porque abusos não são mais permitidos. Essa época está acabando. Então, quem achar que vai estar usando a sua força pra beneficiar projetos pessoais e próprios, está redondamente enganado, porque não é mais permitido isso. E quando acontece, tem que ser, sim, denunciado e ir com toda a luta pra cima. E eu te digo, quem brigou a vida toda com um grupo que mandou nesse estado há 50 anos, eu não tenho medo de uma briga dessa, mas não tem perigo e vou estar lá do lado do Fernando, porque eu tenho certeza que o Fernando tem um projeto, um propósito pra cidade de Tumtum. Acho que posso e tenho certeza que posso ajudar muito ele, assim como eu ajudo o Juram aqui. E nós temos condições reais de dar uma força pra cidade. Não é uma força pra família do Fernando, que ele nem precisa disso. Aliás, ele é deputado. Ele não tá atrás de emprego. Ele tá atrás de trabalho, né? Tá me ligando de uma coisa que ele conquistou com interesse no povo dele. Mas é isso que eu tô dizendo. Ele não está atrás de emprego. A estrutura de um deputado estadual é mil vezes maior do que a estrutura de um gabinete de um prefeito. Então, ele não tá atrás de... Pra ele, ele está atrás de trabalho, né? Que ali ele vai ter muito, porque o deputado, além de trabalhar muito e ter mais estrutura, ele pode, quinta-feira à noite, depois das sessões, ele pode fechar o gabinete dele e voltar na segunda-feira ou terça de manhã. O prefeito não. O prefeito é domingo a domingo é aberto, porque o hospital é aberto, qualquer coisa que acontece dentro da cidade, o prefeito é o primeiro a ser chamado pra dar conta do problema e resolver. Então, não é fácil. Ele tá simplesmente abdicando de uma zona, em tese, de conforto, para ir pra linha de frente de um campo que é muito duro, de batalha, de muito trabalho. Mas, como eu disse agora há pouco, a política era um esporte coletivo. O Fernando, ele tem aliados, ele tem amigos e eu sou amigo dele. Ele sabe que ele, na prefeitura, é uma questão de honra nossa lutar muito pra ele ser um grande prefeito e mostrar que dá pra trabalhar, dá pra governar com amor, dá pra governar com trabalho, dá pra governar cuidando das pessoas. Eu me lembro muito ali dele, com essa história ali em Garapé Grande, com a Erlânia. Na eleição passada, há quatro anos atrás, tinha lá um foco de coronelismo, o ex-prefeito de lá. Não vou nem falar o nome, porque na pesquisa hoje, espontânea, ele não aparece nem com 1%. Erlânio ganhou debaixo de muita atenção, foi muita briga, até a ameaça de tirar a vida dele foi feita, a minha, confusão lá dentro. E depois que ele ganhou a eleição, ele começou a tratar o povo, a trabalhar lá dentro, fazer diferente. Hoje ele não é só presidente da FAMEN, é o prefeito mais bem avaliado, olhe lá se não é do Brasil. Ele tem 98% de aprovação na sua gestão. As pessoas sentem que é respeito, que é reciprocidade, que é carinho. E é isso que a gente tem que implantar no coração do povo de Tuntú. Então eu vou te dizer que lá a gente vai estar participando diretamente, assim como a gente já faz em vários municípios do Maranhão. Valeu.